Então vamos lá, como que você pode realmente, de fato, fazer dinheiro com o facilitador digital? Fazer pelo menos 100, 200, 300 reais todos os dias aí na tua casa com o teu celular. Você vai ver agora nessa lista de serviços que eu vou te passar que isso é absolutamente possível, inclusive com opções para você fazer renda, fazer comissões, sem precisar vender nada para ninguém, tá? Totalmente de forma automatizada, usando apenas o teu celular. E eu não estou brincando, eu vou te mostrar agora aqui na prática, na tela, como que funciona isso, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem clara antes da gente avançar. Pode ter certeza de uma coisa. Não importa se você é introvertido, se você é extrovertido ou introvertida, né, extrovertida, se você tem tempo ou não tem tempo, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro para investir, se você tem experiência ou não tem experiência com o marketing digital, com os negócios digitais. Pode ter certeza que uma dessas formas que eu vou te mostrar aqui encaixa perfeitamente no teu perfil. Então presta bastante atenção para você entender como é totalmente possível você fazer dinheiro. A gente vai começar aqui com duas formas que é possível você ganhar comissões, ganhar dinheiro, inclusive recorrente, ou seja, todo mês, sem precisar vender nada para ninguém. Sem precisar conversar, sem precisar negociar, sem precisar convencer ninguém a comprar algo de você, tá? Isso aqui é algo novo que a gente está trazendo para o facilitador e é muito legal, tá? A primeira forma é você se tornar um parceiro da nossa agência. Nós temos uma agência que presta serviços para empresas e pessoas, diversos serviços digitais. Você pode se tornar um parceiro nosso e aí você ganha sem precisar vender. Porque basta você indicar empresas da tua cidade, da tua região, tá? Basta você conectar a gente com empresas, você divulga isso de forma automática, as pessoas se cadastram e pronto, acabou. Você não precisa vender, não precisa entrar em contato, não precisa conversar com ninguém. Nós entramos em contato, nós fazemos a explicação, a negociação, que é um processo que a gente já faz no dia a dia, a gente vai fazer a venda e vai repassar a comissão para você. Você vai acompanhar todo o processo. Inclusive a gente já tem depoimentos de alunos que já estão ganhando comissões recorrentes, ou seja, todo mês cai uma comissão que ele fez uma única indicação e todo mês cai dinheiro na conta dele, tá? Lucro médio, apenas para ter uma referência, porque varia bastante conforme o serviço que a gente vai prestar, mas o lucro médio de comissão para o aluno vai de R$105 a R$350. Pode ser mais, pode ser um pouquinho menos, porque varia conforme o serviço que a gente vai prestar. Tempo de trabalho, só o tempo de indicar. Basicamente você vai divulgar, as pessoas vão se cadastrar e pronto. Aí é com a gente e o dinheiro vai cair na tua conta. Esse outro projeto é o Limpa Nome, é um projeto muito legal, é um processo que a gente tem em parceria com advogados especializados, é um processo 100% legal dentro da lei, que faz a limpeza das restrições de Serasa e outras restrições que as empresas e as pessoas podem ter no nome. Não sei se você sabe, mas cerca de 70 milhões de pessoas no Brasil hoje têm restrições no nome. Essas pessoas não conseguem crédito, elas estão com o nome sujo, score baixo, e esse é um serviço prestado dentro da lei que limpa a restrição da pessoa, não remove a dívida dela, ela continua com a dívida, porém sem restrições, para que ela possa ter mais liberdade para resolver o problema financeiro dela, tá? Esse é um trabalho prestado através de uma empresa que a gente tem em parceria, de advogados especializados, e o teu trabalho é simplesmente indicar, você não precisa negociar, não precisa explicar, não precisa vender nada, você simplesmente conecta uma dessas 70 milhões de pessoas que estão com esse problema, conecta com a gente através de indicações automatizadas que você vai divulgar na internet, essas pessoas vão se cadastrar, a gente entra em contato, faz a venda, e você pode ter até 940 reais de comissão por uma única indicação que você leva alguns segundos para fazer. Tempo de trabalho, mesma coisa, só a indicação, tá? Agora, a gente vai ver os serviços. Quais são os serviços? Como que eu posso fazer dinheiro com os serviços digitais? Lembre-se que a maior parte dos treinamentos na internet ensinam a fazer o quê? Vender curso, vender book, vender PLR, vender como afiliado, tudo isso é ótimo, vender drop, né? Tudo isso é ótimo, não são negócios ruins, são negócios maravilhosos, inclusive eu faço vários desses negócios. Mas por que eu faço? Porque eu já ganhei mais experiência ao longo dos anos. Se você está começando agora, repare que o que você vai aprender aqui no facilitador, você vai descobrir aqui, são formas diferentes, pouco exploradas, pouco conhecidas, que estão fora do radar da grande maioria. Justamente por isso é muito mais fácil você fazer dinheiro com os serviços digitais, tá? Então vamos lá, serviço de renda com fotos, tá? É um método pouco explorado, pouco conhecido para gerar renda com revelação de fotos digitais. Você não precisa entender nada, você não precisa ter experiência, você não vai imprimir foto para ninguém, você não vai tirar foto, não vai editar foto de ninguém. É um trabalho que você aprende em tutoriais de 5 minutinhos, tá? Lucro por trabalho médio de 80 a 230 reais. Lembrando, isso aqui varia conforme a quantidade de fotos que a pessoa quer revelar. É só você pensar, você tem fotos esquecidas aí que você nem lembra de uma viagem importante, de um evento importante? Com certeza tem, né? Pergunta aí para a tua tia se ela gostaria de revelar fotos importantes. Você vai ver que ela gostaria de revelar. É um serviço que poucas pessoas conhecem, algumas até conhecem, mas preferem que outra pessoa faça, porque elas não querem gastar o tempo e a energia delas para fazer, tá? E o tempo de trabalho varia em torno de 30 minutos, tá? Renda com OFFs. A maioria das pessoas nem sabe o que é um OFF, né? E o que é isso? OFFs são áudios gravados por locutores profissionais. Sabe aquelas narrações profissionais? Pode ser com uma voz bonita, uma voz de locutor, pode ser uma caricata, que é aquela voz imitando o Bob Esponja, imitando o Silvio Santos, para propagandas de empresas, tá? Esse é um mercado muito legal, pouquíssimo explorado e dá para você fazer renda recorrente. A gente tem, inclusive, o depoimento de alunos que ganham todo mês dinheiro de empresas locais onde eles oferecem esse serviço, tá? Lucro por trabalho, R$47 a R$147,00, e o tempo de trabalho em torno de 25 minutos. Da mesma forma, você não precisa entender nada desse evento. Você não precisa... Você não vai gravar nada. Você não vai ter que editar nenhum áudio, tá? É um serviço onde você simplesmente faz a intermediação desse serviço de office, tá? É um trabalho pouquíssimo conhecido. A maioria das pessoas não faz nem ideia que existe, tá? E dá para fazer um dinheiro muito legal. Vamos lá. Leads virais. Isso aqui é algo que, posso dizer assim, 99% das pessoas nem sabem que existe, tá? Por quê? Porque é uma ferramenta americana que a gente trouxe para o Brasil que gera leads, contatos de pessoas interessadas num produto ou serviço de graça, tá? E empresa que tem contato, que tem lead, né? Pessoas interessadas, tem venda. E qual empresa que não pagaria para você se você gerasse leads? Imagina se você pudesse gerar 100 contatos de clientes novos por dia para uma empresa de graça para ela, sem custo, né? Ela só vai pagar o teu serviço. É isso. Leads virais é um serviço que você presta para empresas, tá? Lucro médio de 100 a 350 reais por serviço. Você recebe tanto o método para fazer dinheiro com isso quanto a ferramenta para você fazer dinheiro com leads virais, tá? Tempo de trabalho médio, 30 minutinhos, tá? Detalhe, você aprende isso em tutoriais rápidos e você tem o nosso suporte diariamente para te auxiliar. Renda com gráfica em casa pouquíssimo explorado. As pessoas não fazem nem ideia que existem hoje grandes gráficas digitais que você pode fazer dinheiro todo dia prestando serviço de gráfica para empresas locais da tua cidade aí mesmo, tá? Da tua região ou qualquer outro lugar do Brasil. Lucro médio por trabalho, 40 a 260 reais. Tempo médio de trabalho, em torno aí de 40 minutos. Você não precisa ter experiência na área, você não vai precisar imprimir nada, você não vai precisar fazer design de nada, você não precisa ter nenhum tipo de experiência, você só precisa de vontade de trabalhar e seguir o método para fazer dinheiro com gráfica em casa. Todas as empresas precisam desse trabalho todos os dias. Você vai resolver esse problema e vai ganhar dinheiro, tá? Google Perfil de Empresas. Era Google o meu negócio até uns dias atrás, agora mudou para Google Perfil de Empresas, tá? É um método simples para você fazer dinheiro com o Google, mesmo que você não entenda absolutamente nada de Google, tá? É um trabalho que dá para você fazer aí. Bem legal, 160 a 280 reais. A gente tem, inclusive, depoimento de um aluno que fez uma aula, uma aula, e no outro dia ele já tinha 200 reais no bolso, a gente tem depoimento dele mostrando isso, como que ele fez, tá? Ele simplesmente seguiu o método, né? Trabalho em torno de 45 minutos. O Google Perfil de Empresas é simplesmente você pegar a empresa e colocar ela no Google para que o Google faça vendas para essa empresa. É isso, tá? Cartão Pro ou cartão interativo, cartão virtual. O que é isso? É um cartão de visitas que é como se fosse um mini site. Nesse cartão tem os links de WhatsApp, de empresas, redes sociais, menu, né? O cardápio, se for um restaurante, por exemplo. E isso aqui ajuda as empresas a economizar em dinheiro. Qual é a empresa hoje que não quer economizar? Qual é a empresa que não quer se modernizar? Então a ideia do cartão Pro é isso, né? Você vai prestar um serviço que vai ajudar a empresa a economizar o dinheiro dela e se modernizar. E com isso você ganha dinheiro. Você ganha em torno de 50 a 120 reais por trabalho, por cartão que você faz. É um trabalho que você leva três minutinhos aí para fazer. Você faz em três minutos. Tem um trabalho até 12 minutos, porque até você abrir o cartão pronto e trocar as informações. Você não precisa desenhar nada, não precisa ter experiência, nada. Você recebe os cartões prontos, você simplesmente troca o telefone, o WhatsApp, os links que o teu cliente vai precisar. E lembrando, se você precisar de ajuda, o nosso suporte está diariamente à tua disposição para te ajudar. Tráfego simples. Tráfego, o que é? É anúncios na internet onde você pega clientes e leva para uma empresa. Todas as empresas hoje em dia precisam de tráfego. Esse é o serviço mais vendido hoje em dia na internet. É o serviço mais prestado e o mais exigido hoje em dia. É o serviço que as pessoas mais precisam. Tráfego simples. Você vai aprender um método, você vai ter acesso a um método simples. Por isso que o nome é Tráfego Simples. Fácil mesmo que você não entenda, não tenha experiência com tráfego. Algumas pessoas chamam de panfletagem digital. Então, é um modelo de negócio que todo mundo precisa hoje em dia e você pode fazer dinheiro todo dia com esse método. Lucro médio de R$100 a R$400 por serviço. Lembrando que com experiência você pode ganhar mais e inclusive pode ganhar de forma recorrente. Tempo de trabalho varia dependendo da quantidade de empresas que você está atendendo entre duas horas e oito horas por dia. Lembrando que esses ganhos aqui são recorrentes. Você vai ter todos os meses esse ganho por empresa e quando você ganha experiência você pode cobrar até um salário mínimo ou mais de cada empresa para prestar esse serviço. Macro de serviços, um serviço pouquíssimo explorado. A maioria das pessoas não conhecem, não fazem nem ideia que isso aqui existe. Trazendo para o mercado convencional que você já deve ter ouvido falar é como se fosse um lançamento. É como se fosse um lançamento no mercado online mas é feito no mercado offline para empresas locais. Então, você presta serviços para empresas de serviços, comércio, restaurantes, lojas de roupa, de calçados, enfim, lojas que prestam qualquer tipo de serviço ou vendem qualquer tipo de produto. Esse é um trabalho um pouco mais avançado mas você aprende todo o processo e recebe tudo pronto, os scripts, todo o método completo que tem o nosso suporte para colocar em prática. Qual que é a grande vantagem desse modelo de negócio? Ele dá uma comissão de até 5 mil reais por semana. A gente tem depoimentos de alunos nossos que já fizeram isso mas 5 mil numa única semana. Dá mais trabalho mas dá muito mais resultado também. Trabalho muito útil que você presta para a empresa. A macro é você fazer um boom de vendas, explodir as vendas da empresa durante 3, 4, 5 dias e você recebe todo o processo. Qual empresa que não quer ter um boom de vendas ali? Qual empresa que não quer vender mais durante uma semana? Tempo de trabalho de 2 a 5 horas por dia por mais ou menos uma semana. Esse é um trabalho que é um pouquinho mais avançado mas dá para você fazer um dinheiro bem legal. Tutoria virtual. Isso aqui é uma forma de ganho pouco explorada. as pessoas que não têm experiência na internet acham que é difícil vender aquilo, aquela habilidade que elas têm e não é. Se você tiver o método você consegue fazer dinheiro com qualquer habilidade que você tenha. Você sabe digitar e formatar um texto no Word? Você sabe fazer uma planilha simples de Excel? Você sabe fazer uma arte no Photoshop por exemplo? Editar uma foto? Tirar uma mancha de uma foto? Qualquer tipo de habilidade seja ela qual for você consegue transformar aquela habilidade em uma tutoria do jeito simples sem precisar investir em estruturas sem precisar entender de tráfego sem precisar entender de nada. Existe um método basta você seguir. Permite ganhos recorrentes e imediatos entre 40 e 200 reais. Tempo de trabalho em torno de uma hora. Isso é o que você ganha em torno de uma hora de trabalho. E tem um método para você seguir. Tutoria virtual. Vender tutorias ensinar as pessoas coisas específicas. Design fácil. Isso aqui é extremamente útil. Todo mundo precisa em algum momento. Todas as empresas todas as pessoas em algum momento precisam de um serviço de design. E se você não é um designer profissional se você não tem experiência acha que não tem talento para o design você não precisa se preocupar porque você recebe pronto. Então você recebe os materiais prontos basta você fazer as edições. E aí serve para empresas atualizarem uma rede social fazer um serviço gráfico por exemplo para uma pessoa que vai fazer uma festinha de aniversário para uma pessoa que vai fazer um casamento enfim. São infinitas possibilidades de ganhos quando você tem o design fácil à sua disposição. Lucro por trabalho em torno de 50 a 150 reais varia bastante conforme o trabalho em torno de 30 minutos mais ou menos porque como eu falei você recebe o método e os materiais prontos para você trabalhar. E agora eu quero te mostrar para a gente finalizar duas formas extras e opcionais para você fazer dinheiro como facilitador digital. Uma delas é o nosso sistema EAD10 que a gente também chama de projeto afiliado produtor. É como se você fosse dono da tua própria Hotmart. Você vai receber uma plataforma depois você pode conversar com a nossa equipe de suporte para você conhecer essa plataforma onde você vai ter um EAD com mais de 130 cursos em vídeos cursos em nichos de alta demanda ou seja, são cursos fáceis de vender. Você recebe essa plataforma e ela se torna tua durante 12 meses. Você pode vender esses treinamentos por quanto quiser e ficar sempre com 100% dos ganhos. Sem precisar produzir nada sem precisar gravar vídeo sem precisar criar nada. Está tudo pronto você recebe tudo pronto basta você colocar em prática. Esse é um negócio extremamente interessante você pode entrar em contato com a gente para entender melhor e ele é opcional ele é... a gente coloca ele dentro do facilitador digital como uma opção a mais caso você queira ir para um nível um pouquinho mais avançado de ganhos com infoprodutos com cursos online. Ganhos em média R$100 por acesso ou mais aí varia demais porque você pode vender os cursos por qualquer valor permite ganhos recorrentes você pode vender tipo Netflix ganhar todo mês e tempo de trabalho é você que vai decidir porque você vai estar trabalhando com infoprodutos então você tem liberdade total. E a renda com franquia digital isso aqui é um modelo de negócio feito para você ter a tua entre aspas aposentadoria digital. Eu quero que você vá aos poucos à medida que você vai ganhando experiência construindo a tua segurança lá na frente ou seja você começa a ter ganhos todos os meses e esse ganho ele vai simplesmente aumentando ao longo dos anos como se fosse realmente uma aposentadoria digital uma franquia de serviços digitais que te geram ganhos recorrentes. As comissões variam bastante mas em média R$117 para você começar mais em torno de R$42 por mês e você ganha todos os meses. Então isso aí varia também conforme os planos que você vai trabalhar nessa franquia isso aqui é uma opção a mais que a gente deixa disponível no facilitador. O tempo de trabalho varia porque é online então você vai decidir quanto tempo você vai trabalhar. A ideia do facilitador é isso aqui. Primeiro você vai entender o essencial eu não quero que você comece pelo complicado você viu ali que você tem várias opções você vai escolher uma vai escolher uma delas você vai começar você vai entender o essencial só isso tutoriais de 5 10 minutinhos coisa muito rápida você vai entender e já vai começar a aplicar ou seja você vai começar a vender os serviços prestar esses serviços ou simplesmente indicar os serviços para que a gente possa fazer as vendas para você você inicia com serviços e só depois você vai para o nível mais avançado do mercado digital que é fazer vendas automáticas escalar vender no mundo inteiro ganhar em dólar enfim aí as possibilidades se tornam infinitas através do mercado digital então isso aqui foi um resumo das formas de ganhos do facilitador digital espero que você tenha entendido bem estou deixando aqui em algum lugar desse vídeo os nossos contatos os locais para você entender mais se você tiver qualquer dúvida que você conversar com a nossa equipe para você ter acesso a tudo isso imediatamente começar agora a destravar de vez no digital e começar a ter resultados beleza qualquer dúvida a gente está à disposição um abraço e até o nosso próximo vídeo um abraço